Em dois tempos, mas quando acomodou a parada, bem posicionado seus posteriores, um giro correto, um pouquinho de velocidade, essa parada melhor que a anterior, por ter sido em um tempo só. Este é o conjunto 69, a instância da Tamareira em pista. Boa velocidade, impressa pelo ginete, boa parada com correta colocação de posteriores, correta posicionamento de cabeça. Para a conclusão do último giro e agora a atropelada final. Boa prova. É, boa prova. É, já era esperado o conjunto que... No primeiro dia, né, ele já na volta sobre Pátios Esbarrado, ele manteve aí os 12 de média, né. Por isso, até a prova de campo estava em primeiro colocado. Perdeu apenas na paleteada de ontem a primeira posição. Vamos ver agora o recuo. Para aí sim receber então as notas. Muito bom. Oito, sete e meio, sete e meio. Tchau, tchau. Tchau.